Música Mais de 3.300 agricultores familiares venderam em abril deste ano seus produtos ao PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, na modalidade compra com doação simultânea. Nesta modalidade, as associações e cooperativas de agricultores familiares fornecem os produtos sem a necessidade de licitação a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Em abril, esses agricultores receberam cerca de 6 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Os repasses são feitos mensalmente, diretamente nas contas bancárias dos agricultores familiares, no prazo máximo de 30 dias após a entrega dos produtos. Os agricultores familiares podem sacar o dinheiro com cartão bancário específico do PAA ou fazer operações de débito. De Brasília, Daniela Almeida. Música